nenhum também. No Rio tem o irmão da Milena Ciribelli. É mesmo? Sabe a Milena Ciribelli? O irmão dela chama-se Marvel Ciribelli, é um músico. Caralho, tu foi pesquisar, né? Foi, lógico, lógico, né? Não, não, porque ele era conhecido lá em Terói, ele é músico, jazz e tal. E quando eu comecei a trabalhar na Jovem Pan, até aconteceu uma coisa engraçada, porque ela fazia um boletim chamado Pan News Sport. E eu não vim na rádio estagiário, eu falei, caralho, Milena Ciribelli. E o cara chegou pra mim, ó, você é estagiário, você vai começar a escrever pra Milena Ciribelli. Eu falei, cara, vou escrever pra uma mina que trabalha na Globo, tá ligado? E eu falei, porra, tá beleza. Aí o cara, ó, o Marvel, ela, meu irmão tá aí, não sou eu. Ela, mentira, o mesmo nome. Então foi ele. Caralho, é outro nome desse, é difícil, cara. Pior que ele nem pesquisou, tá vendo? Ô, tu, e tu começou lá novinho, estagiário, caralho, mas 96. É, 96. E tu tinha quantos anos? De 18 pra 19 anos. Caralho. Caralho. É. E tu ficou esse tampão todo na Pan? Outro saiu e voltou, cara. Eu fiquei na, nunca, nunca tinha, saí em 2018, eu fiquei 22 anos na Jovem Plan, na mesma empresa. Caraca, a sua vida foi lá, né? 22 anos, cara. Na mesma empresa. Saiu puto? Não, saí feliz. Pô, fiz até uma carta de agradecimento. Saí puto porque deixei tudo lá, né? FGTS, que podia tá lá no TD, como é que é o nome lá? LTW. É, podia tá, agora tá no LTW, tá lá na porra da, tá no F, no fundo de garantia, tá lá. Bonzão, né? É, e eu, não vou de dama, eu não vou, eu quis sair, né? Não, vamos fazer negócio. Falei, não, cara, só quero ler uma carta no ar, pode, eu peço demissão, pedi demissão, 22 anos, fui corajoso. É, é corajoso mesmo. É que 22 anos... O bola também, viu? Eu pedi 25. Caralho, eu tô falando com os seus cadernos, o negócio. Eu pedi, não, mas como eu falei, eu quero sair, eu tenho pedido demissão, cara. Saiu puto? Não, saí de boa também, saí tranquilo. Saímos de boa. Eu não acredito muito, vocês falando isso. É, como é que tu pede demissão? Eu fui pra Globa, por isso que eu fui. Ah, faz sentido. Eu não fui pra lugar nenhum. Eu fui tentar uma outra coisa e os horários não davam. Falei, tuta, vou ter que... Até a Globo foi legal, não, você pode ficar no pânico. Falei, porra, um dia, o programa é diário, não dá. Eu vou ter que ficar de segunda a quarta no Rio, o programa é de segunda a sexta, não vai dar certo. Então eu prefiro sair e... Pô, 22 anos tá bom, né, meu? Já entregou, né? Dá pra tu... Vamos dar um, sai um pouco dessa... 15 de TV, né? Porra, é, então vamos... 15 de TV. Vou pôr, oportunidade na Globo, fiz a Copa do Mundo na Globo. Porra, pra mim foi legal pra cacete, velho. Ah, com certeza. É, então foi... Pô, tá na Copa do Mundo na Globo, é o lugar que você é mais visto no mundo. Sim, é verdade. Meu celular... Fazia assim, ó, já tá começando. Vocês estão meio Globo já, hein? É, é... Vocês estão meio Globo, vocês estão meio Globinho, vocês estão Globinho. Aqui é a TV Globinho, não, mentira. Bom, mas antes de continuar esse papo, eu preciso falar que dá pra você virar membro. Caralho, é verdade. A gente, ele começou a mexer, a gente engatou e não esqueceu. É bom que o papo quer fluir, mas eu preciso falar, a gente tem um sistema de membro no nosso site, é flowpodcast.com.br barra membro. E você pode virar membro, virando um membro, você ganha acesso aos nossos concursos de sorte, que o Diego vai colocar na tela aí agora. Virando um membro? Eu vou virar meu membro aqui. Se virar seu membro... Não, mas você é membro minuto, irmão. Você é membro júnior. Bom, hoje a gente tá dando um kit starter pack pra você que gosta da vida do tabagismo, né? Só coisa boa. Vem com maconha também? Olha, infelizmente o Estado não mexa. Que louco, velho. Então, pô, se você quiser ter a chance de ganhar isso, é só sendo membro. Basta clicar um botão, você participa. Tem uma parada ali que é maneiro pro carioca. Volta aí, já. Vai, vai, vai. O que que tem? Deixa eu ver. O que que é? Deixa eu ver. Porra. O que hoje? O que que é, cara? Vou tá o que? Vou tá nos outros concursos. Com o bagulho de careca. É, moleque. É, kit especial flor aí, ó. Mas vem com... Minoxidil? Tem minoxidil na base? Pior que tem, mano. Tem minoxidil na base? Tem uns negócios com minoxidil ali. Ó, daily boost. É um chazinho. Hum, chá de quê? De trombeta? Trombeta não, né? Pior que ele nem diz que porra de chá que é esse. Eu olhei lá. Cogumelas? Imagina se só... Nossa. É bacana, é mais chique, ó. É chique pra caralho. Ai, o asca. Bom, então. Não fraco, não. Se você quiser ganhar essas paradas, vira membro. Vira membro. Rapidão. Bom, tem também o emblema de hoje. Mostra aí na tela. Ih, caralho. Olha lá. Olha que louco, velho. Ficou maneiro, hein? Que nervoso, mano. É um bagulho assim meio... Tô meio ticano nessa porra. Porra, tá meio baitola, velho. Com uma bolha na cabeça, ó. Verdade, né? Com uma puta bolha na cabeça. Mas, porra, ficou louco isso aí, cara. Maneiro, hein, cara? Quem fez? Caralho. É, não sei. Quem que fez? Foi o Caprino. Foi o Caprino.